Mundo Country, Mundo Country, agora mais ampla e moderna, mais ampla e moderna, eleita a loja mais especializada em moda country do Paraná, apresenta, apresenta Sábado 18 de setembro em Vila Nova Toledo, o primeiro mate baile no sábado, sabadão com herança Um som, um som que balança Você vai dançar das vinte horas a uma da manhã Estava com saudades dos bailões? Então venha para o Clube Grêmio de Vila Nova Toledo Ingressos à venda nos pontos tradicionais Apoio Kailer Atacados, sempre presente nas grandes festas